Você sabe trocar uma memória RAM? Fala pessoal, vocês mandaram algumas dúvidas para a gente aqui no post passado e nós resolvemos criar uma série de tutoriais para vocês acompanharem aqui pela VEL. Então fica ligado, deixa dúvida de vocês nos comentários e manda para aquele amigo que está precisando de uma ajuda. No último vídeo a gente descobriu o que é uma memória RAM e agora a gente vai aprender como trocar ela. Vamos lá? Depois de desligar, retirar da fonte e abrir o fundo do notebook, você irá desconectar a bateria. O tutorial desse vídeo já rolou e você encontra na página da Avel. Localize os módulos de memória RAM existentes e pressione delicadamente os clips nas laterais para soltá-los. Remova as memórias antigas e insira as novas nos slots vazios. Pressione as memórias firmemente até ouvir um clique, indicando que elas estão encaixadas corretamente. Ligue o notebook e verifique se a nova memória está sendo reconhecida adequadamente no seu sistema. Mas e aí, você sabe quantos de memória RAM você precisa para os seus programas funcionarem corretamente? Deixa nos comentários aqui o nome do programa e a gente responde. E aí E aí Tchau.